Salve, salve rapaziada, trazendo aí pra vocês mais um vídeo aí, tentar mostrar pra vocês aí um pouco das minhas configurações É um vídeo que muita gente me pede, tá ligado? Acho que sempre enrolei pra fazer e tal, nunca gravei nem nada do tipo, tá ligado? Porque eu acho também muito pessoal, e tipo, varia muito de jogador pra jogador, tá ligado? É um bagulho meio pessoal, tá ligado? Principalmente bagulho de sense, é tipo, pessoal e eu acho que é tipo, muito de costume, tá ligado? De cada um, varia também de tipo, mouse pra mouse, DPI pra DPI, mousepad, tamanho do mousepad Então é muitas coisas que influenciam nisso, tá ligado? Ah, bora lá, começar falando aqui um pouco das configurações do emulador Pra quem não sabe eu uso MSI, uso MSI desde quando lançou ele Acho que foi uma das primeiras pessoas aí a começar a usar o MSI Antigamente eu usava o stake 4.110 eu acho Era uma versão que eu curtia na época Aí desde quando lançou o MSI, eu jogo nele e bora lá Desconfiguração aqui, resolução 1920x1080 Padrão, resolução da tela também é a mesma, tá ligado? DPI do emulador 240 Lembrando que o DPI do meu mouse, acho que é 800 DPI Meu mouse não tem soft, não tem nada, tá ligado? Tem gente que pensa que tem, que tem botão, tem soft, vários bagulho, tá ligado? Mas meu mouse não é tipo comum, tá ligado? É o mouse da HyperX, é o Pulsefire FPS É um mouse bom, tá ligado? Antigamente eu usava o Microsoft 1.1 Aí deu problema, eu peguei esse da HyperX aqui É o mouse que eu curto, tá ligado? Ele não tem soft, não dá pra tipo mudar DPI nele nem nada É só manualmente aqui mesmo, botão pra mudar DPI Então é mais ou menos isso aqui, parte de resolução Aqui, modo gráfico, eu uso o OpenGL Tô desmarcado aqui e tal Núcleo do processador Meu processador tem 8, eu uso 4 só E memória RAM, eu uso recomendado No caso a minha recomendada aqui é 4000 E meu PC eu acho que tem 32GB de RAM É outro PC Que eu peguei faz pouco tempo Taxa de FPS é 60 Isso aqui eu nem mudo Nem mudo muita coisa, nem mexo Isso aqui é bem padrão, tá ligado? Eu nem mexo muito isso aqui Isso aqui também não mexo Isso aqui também não mexia, é padrão Isso aqui também não mexo, não mexo E aqui é a versão que eu uso Do MSI, app player 4.80 É a primeira versão do MSI, rapaziada E essa versão aqui é 4.80 .5.1004 É a primeira versão do MSI Desde quando lançou eu baixei Comecei a usar ele, nunca mais parei E nem atualizei versão nenhuma, tá ligado? Jogo nessa versão aqui desde quando Lançou e tal Nunca atualizei nem nada Nem procurei atualizar Porque eu já acostumei com ela E essa parte de configuração é mais ou menos isso aqui, rapaziada Bora lá agora Falar um pouco do HUD e sensibilidade Acho que eu vou falar daqui mesmo Daqui a pouco eu starto um treinamento ali pra explicar melhor Configuração aqui Do Dentro do jogo Pago no Ultra Clássico Fps alto Sombra Eu sempre usei sem sombra Comecei a usar o sombra pouco tempo agora que eu peguei esse PC aqui Novo Aí eu ativei a sombra e até que é daorinha, tá ligado? Não faz muita diferença não, mas eu acho que deixa o jogo um pouco mais bonito Agora há pouco tempo eu comecei a jogar com sombra ligado Curti Tô deixando Sensibilidade do jogo Essa aqui Não tem gente que me pergunta E eu vou Daqui a pouco eu vou voltar a falar sobre isso Ali quando eu iniciar um treinamento vai dar pra explicar melhor um pouco da sense Explicar mais no geral, tá ligado? Mais detalhado Falar tipo o modo de jogo que eu jogo Dando 360 Ensinando algumas coisas também Então só acompanhar o final do vídeo É nóis Parte de controle aqui Padrão Isso daqui Acho que é Tudo padrão, rapaziada Acho que eu não modifiquei nada aqui Coleta automática Tudo desativada Som Bem pessoal Tipo, varejo de fone pra fone É isso aí, traga Basicamente isso aqui Agora eu vou iniciar um treinamento Pra tá Explicando melhor pra vocês Um pouco da sensibilidade Mostrar a sense E essas coisas aí Bora lá Bora lá, rapaz Vamos falar um pouco agora sobre o HUD Sensibilidade Essas coisas mais Pessoal do emulador e dentro do jogo também Então bora lá O HUD que eu uso Não tem muito segredo Não tem muito segredo Tá ligado Mudei tipo bem pouca coisa Tá ligado Dei uma diminuída aqui Mira, deixei mais ou menos padrão Só dei uma modificada aqui Tipo, só pra deixar um pouco mais bonito Tá ligado Mas vocês podem ver que eu não modifiquei muita coisa Tá meio padrãozinho Isso é tipo, pessoal Acho que não interfere em muita coisa Tá ligado É mais tipo Pra boniteza mesmo É bem padrãozinho Tá ligado Sensibilidade do mouse Vou explicar melhor pra vocês Acho que nessa parte aqui Não tem tipo, muita coisa pra falar Só geralmente isso aqui É a aceleração do mouse Que é bom vocês Tipo Mudarem de vocês Tá ligado Deixar ela falsa aqui Tem true e false Eu uso ela falsa Que no caso é desativada Sensibilidade do mouse Eu vou falar pra vocês Isso aqui já já Isso daqui Granada Gira questão de HUD também Que eu vou Pra mostrar melhor aqui pra vocês Tabio Mochila Esse bagulho aqui Bem simples Tá ligado Aqui vai dar Vai explicar melhor Tá meio embolado Tá ligado Bagulho aqui Tipo de arma Isso daqui é É muito pessoal Tá ligado É tipo Tecla Atalho Tá ligado Eu não uso troca rápida Não É tudo manualmente As trocas de arma Que eu faço Ó 1, 2 QR É bem pessoal Isso daqui Tá ligado Tem gente que atira Num Tem gente que atira Num No teclado Então não tem muito Que falar Tá ligado Questão de HUD É meio que bem pessoal Varia de pessoa Pra pessoa Mas é basicamente Isso aí Gelo meu É no T Mochila tab Relax no E Basicamente Isso aí Rapaz Agachar no control Pular no espaço A tecla Da lock MF1 É Pra deitar Eu uso o Y O bagulhinho aqui Pra Pra reparar o colete No Y Também Isso daqui nem precisa Muito Tá ligado Eu só Bindei a tecla Pra Às vezes Tá tipo Na trocação Que apertar Uma tecla Pra rilar O Colete O Capacete Dar aquela reparada Rápido Tá ligado O Analógico Geralmente Eu boto aqui Já usei aqui Perto do mapa Também Acho que não muda Muita coisa Tá ligado Do meu lado Eu buga pra caralho Então É Mais ou menos Isso aí Não sei Que é Pra tipo Aquela prancha Que fica na água Tá ligado É bem Questão de HUD Rapaz Não tem muito Segredo Tá ligado É bem pessoal É mais ou menos Tipo As teclas de atalho Tá ligado É Tecla de gelo Esses bagulho Assim Tá ligado Não tem muito Segredo Muita coisa Vou falar um pouco Da minha essência Agora que vou Iniciar o treinamento Que vai explicar Melhor pra vocês O estilo de jogo Que eu jogo Deu no 360 Falando um pouco Da acessibilidade Que vocês vão se assustar Mas é isso Bora lá Vou salvar aqui E voltar lá No treinamento Então bora lá Acho que é a parte Que vocês mais Tão esperando aí Pra saber aí Um pouco Tipo Mais da minha essência Tá ligado Então bora lá Configurações avançadas É Parte de campos Aqui é Não chega nem Tipo Ser a sense Tá ligado Essa parte De campos Aqui é Tipo Onde fica Mais ou menos O ponteiro Aqui Tá ligado Eu nem Mexo nisso Aqui Tem muita gente Que gosta De mexer E fazer As doideiras E Mudar esses números Aqui Tá ligado Mas eu nem Nem modifico Nem Nem mexo Nada Isso daqui É padrão Já que vem Nem do lado Tá ligado Nem gosto De mexer Porque Geralmente Isso aqui Que faz Tipo Bugar Mais ou Menos O analógico Tá ligado A visão Analógica Que vem Pro meio Da tela Acho Que se Mudar Isso aqui Pode Acabar Bugando Mais Ou Não Tá ligado Então Nem mexo Nisso aqui Suspender Eu não jogo Suspender Então Nem uso Isso aqui É Alterar Modo De tiro Isso aqui Geralmente Aqui Vem F1 Padrão Acho Que é F1 Aqui Eu mudo Boto No aspas Que fica Embaixo Do Esc Aí Eu acho Que fica Melhor Mas eu nem Uso Muito Isso aqui Rapaziada Eu não jogo Tipo Suspendendo Mouse Toda Hora Nem Desbroqueando Entregado Então Isso aqui Suspender Eu nem uso Esse X Aqui Eu não jogo Suspendendo Mouse Sensibilidade Do meu Mouse Rapazi Vocês Deve Tá Tipo Achando Isso aqui Deve Caralho Mentira Impossível Ou é Muito Baixa Lembrando Que eu uso 800 DPI Então Vocês Deve Tá Pensando Caralho É Muito Baixa Como Que ele Consegue Jogar Assim Mas Isso aqui Eu vou Explicar Pra vocês Já Já Ajuste Ajuste Rapaz Ajuste Eu uso 10 Que é Meio Que padrão Tá Ligado Então A gente Usa 10 Sensibilidade Y E 5 E E Acho que É A Sensibilidade Boa Tá Ligado Não Usa Nem Muito Baixa Nem Muito Alta E A hora Que Tipo Eu jogo Arrastando Mouse Bastante Tá Ligado Jogo Remando Muito Mouse Eu vou Ver se No final Do vídeo Eu consigo Botar Um Handcam Pra vocês Tipo Mostrando Minhas Mãos Eu Puxando Cap E Tal Tá Ligado Porque Vocês Vão Ter Tipo Uma Noção Melhor De Como Eu Puxo Cap Como Que Eu jogo Dando 360 E Tal A A Aceleração Do Mouse False No Cas Que É Desativado Acho Que É Mais Ou Menos Isso Aqui Rapaz Vou Dar Uma Explicada Pra Vocês Aqui No Jogo Como Que Joga Dando 360 E Falando Um Pouco Mais Dessa Sense Que Vocês Deve Tá Achando Absurdo Tá Ligado Que É Muito Baixa Mas Eu Vou Explicar Pra Vocês Agora Então Bora Lá Voltando Aqui Rapaz Falando Um Pouco Sobre A Sense Do Mostra Ligado 360 E Tipo Você Que Deve Tá Assistindo Sua Sense Deve Ser Essa Aqui Ó 02 Ou 03 Tá Ligado Que A Maioria Dos Emuladores Joga Só Que Eu Vou Explicar Por Que O Pessoal Usa Mais Ou Menos Isso Aqui A Maioria Do Pessoal Que Usa Essa Sense Que 0,07 Porque Eu Jogo Dando 360 Aí Eu Vou Explicar Pra Vocês Agora Por Que Eu Jogo Assim E Vou Comparar Tá Ligado Pra Vocês Ficar Tipo Entender Melhor Tá Ligado Ó Tipo Agora Eu Tô Com Mouse Suspenso Tá Ligado Tá Na Tela Pra Cês Aí Tá Aparecendo Mouse Aí Tipo Quando Eu Entro Em Olha Mas Tipo Pra Mim Ela Não Tá Tão Alto Tá Ligado Eu Consigo Controlar Ela Bem Aqui Eu Tô Tipo Remando Mouse Pra Um Lado Pro Outro Tipo Eu Conseguo Ter O Controle Dela Assim Tá Ligado Se Um Cara Chega Nas Minhas Costas Consigo Dar Um 360 Arrajar Ele Trocar De Arma Consegui Ter Controle Total Dela Aqui Rapaz Só que Muita Gente Joga Desbloqueando Porque Não Consegue Ter O Controle Porque Tipo Quem joga No 360 Não Fica Liberando Mouse Toda Hora Igual Muita Gente Joga E Você Vê Tipo Live Ou Víde Muita Gente Assim Igual Louco Tá Ligado Liberando Desbloqueando Mouse Eu Acho Que Quem Joga Tem Muita Desvantagem Em Questão De Movimentação Por Se Preocupar Em Ficar Liberando Mouse Já Eu Não Eu Tipo As Vezes Libero Mouse Só Para Lootear Lootear Mochila Tipo Quando É Pouco Lute Tem Um Lutezinho Vamos Botar Tem Um Lutezinho Aqui Eu Luteo Na Tecla Mesmo Tá Ligado Só Libero Para Lootear Mais Quando É Mochila Tem Muita Coisa Precisa Arrastar Para Pegar Bastante Item Mas Fora Isso Eu Luteo Nas Teclas Quando Fica Os Itenzinhos Aqui Em Cima Aqui Ó Consigo Luteo Na Tecla Normal Só Libero Mouse Mesmo Mais Para Lootear Rapaziada E Vou Mostrar Para Vocês Eu Aumentando Minha Sense Do Mouse Lá E Dando 360 E Tipo Eu Aprendi Jogar Dando 360 Sozinho Tá Ligado E Isso É Um Segredo Eu Acho Pode Falar Assim Por Que Você Deve Estar Perguntando Por Que Vamos Lá Muita Gente Joga Com As Sense 02 Ou 03 Vou Botar Aqui Para Vocês Verem Como Que Fica Olha Que Absurdo Que Fica Não Dá Nem Para Controlar Tipo Para Quem Joga Dando 360 Com As Sense Assim Tá Ligado Alto Desse Jeito Olha Aqui Para Me Ficar Absurdo Tá Ligado Ó Impossível Jogar Assim Tá Ligado As 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 Fica Muito Rápida E Tipo Tu Dando O 360 Não Tem Nem Condição De Tu Jogar Com Ela Tipo Dando 360 Porque Fica Incontrolável Para Música Muito Alto E Olha Que Eu Jogo Com 800 DPI Ó Ela Fica Muito Rápida É Fica Só Para Quem Joga Dando 360 Com Uma Sense Dessa Que É Impossível Por Isso Que Eu Jogo Ela Bem Baixa Que Aí Tipo Eu Dou 360 Ela Fica Boa Pode Até Diminuir Aqui Um Pouco Para Vocês Mesmo Assim Ela Fica Muito Alta Vou Botar Aqui 0 2 Que A Maioria Também Joga 0 2 Essa Sensibilidade Ali Essa É Mais Para Quem Joga Desbroqueando Porque Aí Tipo Vou Fazer Um Teste Aqui Liberei O Mouse E Voltei Para Modo De Jogo Vou Dar 360 Ela Fica Muito Rápido Muito Rápido Fica Absurdo Aqui A pessoa Já Não Consegue Ter Tanto Controle Fica Muito Rápido Incontrolável Para Quem Joga Dando 360 Mas Essa Sens Aqui Muita Gente Usa Porque Joga Desbroqueando Tá Ligado Aí Tipo Ó Se Liga Só Dei 360 Ela Ficou Muito Rápida Aí Muita Gente Joga Com Essa Sens Aqui No Caso 02 Desbroqueando Que Aí Ela Fica Boa Ó Ó Desbroquei Até Que Ela Fica Boazinha Para Quem Joga Desbroqueando Toda Hora Até Que Então É Mais Ou Menos Isso Aí Por Isso Que Eu Jogo Ela No Caso Aqui Bem Baixa Tá Ligado Pra Quando Eu Dar O 360 Ela Não Ficar Tão Absurda E Não Ficar Tão Alto Tá Ligado Aqui Ela Assim Pra Mim Pra Mim Aqui É O Ideal Tá Ligado Pra Vocês Pode Não Ser Tá Ligado Isso Daqui É Pra Quem Falando Mais Pra Quem Joga Dando 360 Vai Botar Essa Sens Aqui Perto Dis Pra Joga Desbroqueando Vai Ficar Muito Pai Tu Isso É Loco Então Mais Ou Menos Aqui Usa Ela 0,07 Pra Vocês Vão Testar Bota 0,09 Ou 0,1 0,5 Vai Testando Aí Tá Ligado Isso Daqui É Bastante Pessoal E Acostumo Tá Ligado Varia De Mouse Pra Mouse Também Agora Vou Mostrar A Ci Que Geralmente Eu Uso Ela Vai Ficar Meio Que Pesadinha Antes De Eu Dar O 360 Ó O Mouse Tá Liberado Voltei Pro Modo De Jogo Ó Ela Vai Ficar Meio Que Pesadinha Tá Ligado Aí Se Liga Só Dei Um 360 Completo Ó Como Que Ela Já Fica Vai Ficar Bem Mais De Boa Tá Ligado Dá Pra Meter O Controle Total Dela Para Costa Tá Ligado Um Lado Pro Outro Como Fica Filé Ó Aí Você Tem Que Dar Um 360 Porque Se Tudo Liberar Ó Liberei Agora Aqui Voltei Pro Modo De Jogo Ela Vai Ficar Pisadona Tá Ligado Aí O Que Que Eu Faço Aqui Isso Daqui É Costume Tá Ligado Pra Quem Não Joga Dar Um 360 Tu Começar Jogar Treinar E Tal Já Vai Ser Me Costume Liberar O mouse Dá Um 360 A Sense Já Fica Leve Tá Ligado Já Vai Padronizar Sua Sense Ela Não Vai Ficar Tão Bugada Entendeu Por Isso Que Eu Minha Sense Lá Onde Eu Fui Lá É Zero É Bem Baixa 0,07 Tá Ligado É Muito Baixa Mesmo Então Quando Eu Der O 360 Ela Não Vai Ficar Tão Absurdo De Alto Tá Ligado Vai Ficar Meio Que Ideal Pra Mim Tá Ligado Mas Aí É O Que Eu Sempre Falo E Sempre Falei Pra Quem Pergunta De Sense É Um Bagulho Bem Joga Também Tá Ligado Eu Jogo Remando Muito Mouse Tanto Pra Puxar Capa Tanto Pra Dar 360 Tá Ligado O Mouse Pad É Grande Então Dá Pra Remar Bastante Fazer Muita Co Então Acho Que Pra Vocês Aí Mostrando Tipo Um Pouco Da Minha Mão No Teclado Da Minha Tela Tá Ligado Pra Cês Terem Tipo A Noção Maior De De Como Eu Puxo Capa Remo Mouse Tá Ligado Pra Um Lado Pro Outro Então É Mais Ou Menos Isso Aí Vou Tentar Deixar Um Handicam Pra Cês Aí Espero Que Cês Tenham Gostado Não Tem Experiência Gravar Vídeo Assim Falando Nem Expliquei Um Trem Espero Que Cês Tenham Gostado Aí É Isso Aí Se Inscreve No Canal E Deixa Likes É Nóis Trem 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 Tchau, tchau.